Boa tarde amigos, aqui é o Adir. Nós vamos fazer agora o desbloqueio do cartão original. Vamos ver se dá para mostrar. Se der, eu mostro todo o processo fazendo o desbloqueio. Vamos ver. Pronto, a gente está aqui no barro aplicativo, o aplicativo está alongando e eu vou desbloquear o cartão. Vamos aqui pegar no cartezinho. Não, foi um errozinho ali. Aqui já mostra o cartão desbloqueado, está vendo? Foi um errozinho no card. Ele também acessa o Mastercard e surpreenda. Aqui finalizando o desbloqueio do cartão, boa tarde a todos. Continue assistindo o meu canal e se inscrevendo no meu canal.